Olha, é muito bom e gratificante para o programa Zé Cirilo na TV ter um médico da expressão do doutor Luciano Negreiro, endocrinologista e ortomolecular aqui ao nosso lado. Doutor, muito prazer. Boa tarde. Tudo bom, querido? Obrigado. Tudo legal? Um convite aí. Ok. Um prazer. Olha, esse rapaz que vocês devem vê-lo, disse o doutor Luciano é endocrinologista e ortomolecular. Mas dá um close nele, dá só um close nele aqui, olha pra câmera ali, olha a juventude desse rapaz. Permita-me chamá-lo. Obrigado. Olha a juventude, sabe por quê? Porque ele é o médico responsável por tratar, sabe de quem? No Brasil. Olha de quem ele é responsável. Mostra aí, deixa ele aqui por gentileza, bem aqui pertinho de mim, tá? Deixa ele aqui, tá? Vamos mostrar aí, por favor, vamos lá. Mostra aí, ó. Quem é essa daí, doutor? Antes de você falar. Quem é essa daí? Vamos lá. Adriano Igaramboni. Que é uma atriz. Atriz, né? Bem famosa. Esse daí, quem é? Carmo Della Vecchia. É aí. Quem mais essa daí? Cília Monteiro Carvalho. Sim, quem mais? Estênio Garcia e Marilene Saad. Estênio Garcia e Marilene Saad, e aí? É daí a Ellen Jabur e Kelly Jabur, né? Sim. Mas esses são os meninos do vôlei, que são minhas parceiras. Fabiana. Do vôlei, né? Do vôlei, Seleção Brasileira. Essa daí? Amanda Li. Amanda aqui, quem mais? Vai passando aí, vai lá. Maria Cláudia. Maria Cláudia. É, essa daí é a filha do Fittibaldi. Filha do Fittibaldi, o Emerson Fittibaldi, né? Quem mais? Vamos lá. Tiziane Pinheiro, Fátima Monteiro. Ah. Essa daí é uma cantora muito famosa. Sim, quem mais? Essa daí também são modelos. Modelos? Modelos. Eu estou esperando chegar. Ah, para aí, para aí, para aí. Essa aqui é a nossa Alcione, Nazaré? Alcione, sim. Marrom? Minha amiga, gosto muito da família toda, né? Doutor Luciano, há quanto tempo ela está com esse tratamento com o meu querido amigo? Ah, já faz um tempo. Já faz um tempo. Tem sentido melhoras, lógico, né? Com certeza. Tem sentido melhoras. Eu estou achando que ela está com a desenvoltura melhor, né? Ah, com certeza. Está com a saúde bem estável, né? Porque a orto molecular é uma medicina do equilíbrio, né? Sim. Onde você faz um equilíbrio entre os radicais livres, que é o lixo do organismo, com os antioxidantes, que é a defesa orgânica. Certo. Então, quando você tem esse equilíbrio, chama homeostase. Você não é que você vai parar de envelhecer, mas você envelhece com uma qualidade bem melhor. Bem melhor. Bem melhor. Quer dizer, você chega aos 70 anos, 80 anos, durão, pesadão, todo mundo chega legal. É, porque o processo de envelhecimento é como se você fosse enferrujando. Sim. Oxidando é enferrujando. Então, se você puder ter uma melhora nesse processo antioxidativo, você vai ter um envelhecimento mais saudável. Não é que você vai parar de envelhecer, mas é um envelhecimento bem mais saudável. Agora, o médico que trata dessas pessoas famosas do Brasil está aqui em São Luís do Maranhão. Vocês já estão vendo o telefone dele aí, não estão? Olha aí, anota. 248318888, LucianoNegreiro.com Aí você pergunta, o que o doutor Luciano Negreiro, que eu conheço de fama no Brasil, faz no programa do Zé Cedilo? Explica o que você está fazendo aqui. Então, com prazer imenso, que eu vim receber o prêmio da Ilse Rangel Fofa, que é um ensaio de prêmio Inside by Fofa. Sim. E é um prazer. Ela também realiza no Rio, não é isso? Isso, minha paciente, que ela vai ao Rio. Eu tenho vários pacientes no Maranhão. Por isso que ela está cada vez mais fofa, não é? É isso. Sim, e aí? E aí eu vim receber com uma prazer, no ano passado também estive aqui, inclusive estive aqui no programa da Paulinha Lobão. Queria até mandar um beijo para ela, uma pessoa fantástica. Paulinha Lobão, nossa presidenta. Uma energia, uma energia maravilhosa. Correto. E a Ilse Rangel Fofa é uma pessoa extremamente simpática, uma pessoa super profissional, que é um prazer. Ela me convidou, é um prazer estar aqui sendo recebido nessa terra de pessoas tão queridas. Agora, doutor Luciano Negreiro, o senhor sempre... é a primeira vez que vem ou já viu? Não. Já vem quantas vezes? Várias vezes. Várias vezes, né? Várias vezes. Várias vezes. Agora eu lhe pergunto, se alguém que estiver ligado no nosso programa, Clínica Luciano Negreiros, está aí o telefone e o site. Tem o site, exatamente. Quem quiser entrar, tem o www.lucianonegreiros.com.br. Tem o www, mas na rede social o www pode ser dispensado, né? Você entra direto, já acessa. Eu tenho vários pacientes que saem do Maranhão e vão lá fazer tratamento. No Rio de Janeiro, né? No Rio, é. Mas você, de vez em quando, não vem ao Maranhão fazer esse trabalho ou só lá mesmo? Só lá, porque minha clínica, graças a Deus, é bem cheia. A clínica do Luciano Negreiro é a clínica do Brasil, né? Não tenho tempo, né? Não tenho tempo. Você é tão jovem, né? A gente tenta se cuidar, né? É a juventude, né? É uma alimentação saudável. É uma eterna juventude. Uma prática de exercício físico. E o que a gente viu aqui anteriormente no programa, o anti-tabagismo, né? É uma coisa muito séria, o tabagismo. Então, realmente, eu acho que tem que fazer... E a questão da obesidade. Até ontem saiu uma nova pesquisa mostrando que o Brasil hoje é o quinto país mais gordo do mundo. Do mundo. Então, hoje, a obesidade é causa de várias doenças. Cardiovasculares, diabetes, hipertensão, o infarto do miocárdio, o AVC, que é o derrame. Então, quando a pessoa realmente está dentro de um peso saudável, com uma alimentação saudável, evitando o tabagismo, ela vai ter uma qualidade de vida muito mais. São coisas simples. Se você puder colocar no seu dia a dia, você vai ter essa longevidade de qualidade de vida. Olha, eu acho que o doutor Luciano Negreiro é para conversar um programa todo. Como nós temos ainda uma série de coisas para mostrar para o Maranhão e para o Brasil, você entra lá, 24831888, o celular está aqui com ele, mas depois do programa, porque está desligado. Não ligue agora. Não ligue porque está desligado, tá? E aí o site, ó, doutor Luciano, eu acho que o Maranhão, mais uma vez, lógico, já viu o médico que o senhor é, a responsabilidade que você tem com as pessoas e a autoestima é, sem dúvida nenhuma, são duas palavrinhas importantes para você viver bem. Quem não gosta de você, dificilmente vai gostar do outro. Com certeza. Então, eu acho que é legal isso daí. É, quando a gente faz um trabalho, tem que fazer um trabalho para o resto da vida. Eu até lancei um livro agora, chama Emagrecimento, o método contra o efeito sanfona. Justamente que a gente fala isso, que você, não adianta emagrecer só o corpo, tem que emagrecer a cabeça. Então, é pensar magro, para ter hábitos saudáveis, evitando as porcarias do dia a dia, que cada dia o alimento está sendo, cada dia está mais barato, os alimentos porcaria. Porcaria. A pessoa pode hoje lanchar ou almoçar com sanduíche, com refrigerante, com dois, cinco reais. Então, a pessoa vai mais pelo fast food, pela alimentação, que é a alimentação pior que tem. Aquela compulsão para comer. Também, o doce, o açúcar, a gordura. Então, se você realmente tiver uma alimentação saudável, que é o nosso típico arroz com feijão, uma carninha branca, uma carne vermelha sem gordura e uma boa salada. Tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo é equilíbrio, exatamente. Agora, veja bem, olha, doutor Luciano. Ontem eu mostrei aqui, às vezes os telespectadores nos enviam tantas mensagens lindas, né? Sobre o pensamento do ser humano, né? Você é aquilo que você pensa. Se você pensa positivamente, você sobe. Se você não pensa, você fica no pessimismo que não leva nada. Então, eu agradeço a sua presença. Honra o nosso programa. E, uma vez mais, eu digo a você em alto e bom tom, estamos sendo útil a você, ele e nós, úteis à sociedade. Que você receba o prêmio da fofa, que eu acho que ela vai ficar mais fofa ainda. Isso. Porque nas suas mãos, tocou na sua mão, vira ouro. Então, eu agradeço a sua presença. Eu vou chamar os nossos comerciais. Vamos chamar os nossos comerciais? Vamos lá? Chamam os comerciais porque o doutor Luciano Negreiro está na ilha. E, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que as palavras que ele acabou de proferi-las aqui para você, sem dúvida alguma, vai encher a sua alma e o seu coração de contentamento. Ele diz, eu vou sair dessa agora. E sai. Anotou o telefone? Liga para ele. Eu volto já. Não saia daí, ok?